Pessoal, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui um probleminha que eu estou passando, né? Se tratando aqui de uma bateria do FIMM X8 Não sei o que aconteceu Por alguma eventualidade, danificou uma das células E um dia eu carreguei, acho que a bateria ficou dois dias carregada Eu fui colocar no drone, o drone estava acusando de bateria danificada a favor de substituir Eu falei, caramba, o que será? Eu peguei, tirei a bateria Conversei com algum pessoal no grupo e tal E aí o que eu fiz? Eu peguei e desmontei a bateria porque eu sabia, né? Eu estou acostumado com bateria de lipo, várias células Já abri, já... Eu já entendo sobre esses fios que saem aqui de dentro, tá vendo? Eu já desmontei bateria de lipo, né? Então eu conheço um pouco sobre bateria de lipo e outros tipos de bateria Eu vou compartilhar com vocês aqui É o seguinte Essa mensagem que está dando no drone Bateria danificada a favor de substituir É simplesmente porque as baterias não estão... Como é que eu posso dizer? As baterias não estão balanceadas O que é balanceadas? É a voltage... As voltagens iguais, uma da outra Ele tem uma margem de diferença que ele até tolera, né? Mas quando essa margem ela cai muito Fica muito diferente uma da outra O soft... O drone tem um soft Ele faz essa leitura Então o que ele pensa? Peraí, tem alguma bateria aí que está danificando Está danificando Quer dizer, está danificada, né? Porque se ela não está pareando junto com as outras No carregamento É porque ela está com algum problema Então vamos... Não vamos voar, né? Até substituir O que acontece é o seguinte O software do drone ele faz essa leitura Eu acredito que esse cabo de... Que é semelhante a um cabo de balancear Ele não é um cabo de balancear Por causa do conector aqui que é diferente Mas ele faz a leitura das células igual a um cabo de balancear Ela é ligada Já fiz o test Aqui Eu... Como é difícil o acesso aqui a esse plugin Eu tive que descascar os fios aqui, ó Tá? Então... Ah, mas minha placa está com o gravo erro Está danificada Quando aparece essa mensagem Bateria danificada A favor, substituir Talvez não Talvez é porque sua célula Está desigual As células estão desiguais O que que eu fiz? Desmontei a bateria Uma célula estava carregada E as outras células estavam abaixo Estava desigual Ela estava... Vamos supor Essa célula estava 4.2 Essas aqui estavam 3.81 3.81 Ou seja, essas aqui estavam bem abaixo do que essa Eu peguei essa aqui Descarreguei ela Certo? Essa aqui do meio está estufada Eu carreguei ela E descarreguei Até que elas não estão assim 100% danificadas Mas ela... Para esse caso aqui Ela já não serve Para o software do drone O drone não vai voar Do jeito que essas células Estão Elas não estão perfeitas Mas Por alguma eventualidade Danificou Danificou assim Ela não consegue Trabalhar Iguais mais Entendeu? O drone ele é muito preciso Se tiver desigual O software dele acusa E não libera para voo Eu acho isso excelente O que acontece? O carregador original Quando acontece de alguma célula cair muito Ele... Quando você vai carregar Ele não consegue Carregar as células Por iguais Ele não consegue Entendeu? Até mesmo o carregador inteligente aqui Muitas das vezes você tem uma bateria de 7... De 3 células E uma está mais ruimzinha que as outras Ele vai tentar carregar ela E ela não consegue subir a voltagem Ele não consegue Ele vai carregar as outras Eu não sei se o carregador original Carrega balanceando, tá? Não sei O ideal seria O carregador robusto daquele Seria carregar balanceando Mas vamos lá Eu vou mostrar para você Como que você faz Para você aferir A voltagem das células por aqui É basicamente isso Esses fios Eles são ligados assim São 4 fios Tudo ligado no mais Como são baterias Que é ligada Uma por dentro da outra Desse modo Você aumenta A voltagem da bateria Tá? Ó Mais com menos Menos com mais Você vai Entrar por dentro da outra Subindo a voltagem Menos com mais Esses aqui São os O positivo E o negativo Que são esses Esses grossos aqui Ó Positivo E aqui embaixo Tem o outro negativo Tá vendo? E esses fios Eles são ligados assim Ó Mostra aqui Ó Vou pegar aqui Começar pelo vermelho E o amarelo Tá vendo? Vermelho e amarelo Vermelho positivo Amarelo negativo Esse aqui você está pegando Do lado esquerdo Aferindo a voltagem Da célula esquerda Célula do meio Amarelo ele foi negativo Agora ele vai ser positivo Então positivo Amarelo e negativo O verde Você vai aferir A célula do meio Aí você vai aferir A célula da direita A última O verde ele era negativo Agora ele vai passar A ser positivo O verde positivo E o preto negativo O preto ali na ponta Ele vai ser sempre negativo E o vermelho Do lado de lá Sempre positivo Então é assim que você aferir As células Entendeu? Vermelho e amarelo Você aferir uma célula Amarelo e verde Você aferir outra célula Verde e preto Você aferir outra célula Aí Eu tenho essa outra tabelinha aqui Só pra dar um exemplo Isso aqui é ligado em série Nesse modo Você vai aumentar A voltagem Não A miliampéragem A capacidade das células Né? E desse modo Você aumenta a voltagem Tá vendo? Aqui você entra Uma por dentro da outra Aumentando a voltagem Da bateria E aqui você liga em série Aumentando a capacidade Da bateria Capacidade é isso aqui Ó É Que nem essa bateria Do filme aqui Ó Ele tem É 4.5 miliampéragem Hora de capacidade Entendeu? Isso aqui Cada célula tem Tá? Como elas ligam Uma por dentro da outra Você vai aumentar A voltagem Essa quando é ligada em série Não é o caso Da bateria do filme Essa aqui Tá? Essa aqui é só um exemplo Quando é ligada em série Que tem muitas baterias Que são assim Você aumenta aqui A capacidade Da bateria Tá vendo? Só que esse aqui é o mais Esse aqui é o menos Aí aqui eu vou mostrar pra vocês Ó É Tá vendo? Eu abaixei aqui Eu descarreguei a célula Não sei como que elas estão Mas elas não estão iguais Eu Esses dias atrás O que que eu fiz? Notei esse problema Abri Aferi as células Vi que tinha umas Diferentes uma da outra Descarreguei Igualei E carreguei Com o carregador original Pra descarregar Eu descarreguei Nesse aqui Porque O carregador original Não dá pra fazer isso Aqui o que que eu fiz? Ah Eu fui descarregar Essa célula aqui Que eu acabei de fazer agora É Eu peguei aqui O fio Os dois fios Responsáveis Por essa célula E descarreguei ela Entendeu? Igualei ela Com as outras Tá? Aí o que que eu fiz? Peguei o carregue Como elas estão igualadas Aí fica fácil Do carregador original Carregar Botei o carregador original Ele carregou as células Tá? E Beleza Ele carregou Eu até fiz a leitura 4 429 428 427 Alguma coisa assim Porque o máximo de cada célula É 435 Que chega Né? São 13 É Nominal dele aqui É O máximo é 13.05 Dividido por 3 Dá 425 por célula Entendeu? Aí você pergunta Mas como é que é o carregamento Balanceando? O carregamento balanceando É o seguinte Eu não sei se o carregador original Faz isso Porque é quando o carregador Ele começa a pegar Todas as células E carregar tudo por igual Tá? Carrega tudo por igual Ele faz a leitura Aí essa aqui tá Dando um pouquinho mais de trabalho Pra ele carregar Ele vai Manda mais carga pra essa Pra ir carregando tudo por igual É assim que funciona O carregador inteligente Que nem no caso desse aqui Ó Conecta o cabo de balancear aqui E o positivo e o negativo Aqui ó E aí é isso pessoal Eu fiz o teste no drone Coloquei no drone Ele sumiu a mensagem De erro da bateria Só que aí Por um tempo Ela se manteve As voltagens ali Dentro da tolerância Né? Permitida pelo software Só que depois Uma célula caiu Depois que a célula caiu Aí ele apareceu a mensagem Entendeu? Aí ele apareceu a mensagem E realmente A célula não tá legal Tem que substituir a célula Nesse caso Tem que substituir a célula E aí a célula tem que trabalhar Tudo igual Se não trabalhar igual Essa Essa É Essa mensagem De erro Que vai aparecer lá Bateria danificada Por favor substitui Vai aparecer Entendeu? E é isso aí que eu tenho Pra compartilhar com vocês A minha placa tá legal Tá? Eu vou ligar aqui O conector aqui Vou aferir aqui Pra ver como que tá As voltas A A carregamento total Da bateria Eu acredito que isso aqui Ele pega Ele faz a leitura De uma célula A célula Ele não faz a leitura De todas as células Quando você aperta aqui Pra ver que tanto De energia tem Porque quando uma Tá carregada E as outras estão baixas Ele vai falar Que tá tudo carregado Entendeu? Ele vai aparecer Todas as luzinhas E falar que tá carregado Sendo que tem célula Que tá descarregada Entendeu? Eu acho que ele vai lá Pega uma célula Ele faz a leitura Eu não sei Se Como que ele faz a leitura Mas comigo Ele fez o seguinte Ele não divide A voltagem Que tá aqui Dentro das células Ele faz lá Um proporcional E vem aqui E te mostra aqui Se tiver uma bateria Que tá carregada E as outras Tá descarregada Ele vai falar Que a bateria Tá carregada Entendeu? Se tiver uma célula Danificada Que não tiver somando Com as demais Eu acho que ele vai fazer Ficar piscando Duas em duas Intercalada Ou com algum problema Na placa Eu não sei Isso é o que eu acho Tá? Eu tô compartilhando Aí uma experiência Uma experiência minha Tá? Quando eu carrego Que eu deixo a bateria Com as células Todas iguais Que eu consigo fazer Isso pelo carregador E coloco no drone A mensagem some Entendeu? Ou seja É célula danificada Eu vou ter que substituir A célula desse pack Eu acho que é duas células Que tá ruim Porque é duas células Que tá baixando E uma célula não Então eu vou ter que Substituir as duas Pra daí então A bateria ficar 100% Eu acho que Essa bateria ficou No sol Carregada Pegou aquele sol De frente E aqueceu muito E danificou a célula Porque a placa aqui Tem aqui uns sinais Esse que deve ter Causado fumaça Dentro Olha como é que ficou A placa dentro Tá vendo? Isso soltou alguma fumaça Dentro Acho que é devido Ao aquecimento O alto Sobre O alto aquecimento E E aí Deve ter cozinado isso Como é uma bateria Que não descarregou Toda Ela não fala Que essa bateria Quando eu coloco Lá no drone Não fala que a bateria Teve descarregamento Intensivo Entendeu? Que é Esse descarregamento Intensivo Geralmente Isso não é bom Pra bateria E quando acontece isso A bateria O sistema grava É isso aí pessoal Beleza? Eu vou conectar aqui Só um momento Ó Conectei Tá vendo? Aqui ele tá falando Que tá com 60% Parece Ele tá acendendo Três luzinhas Tá vendo? Tá vendo? Ó Como eu tô com uma mão só Senão eu ia aferir A voltagem Das células aqui Ó Não dá pra me aferir Porque eu tô só com uma mão Deixa eu ver aqui Se eu consigo colocar O celular no suporte É então pessoal Eu não tenho como colocar O celular aqui Pra me poder aferir Com o multímetro O multímetro é isso aqui Quer ver? Aqui ó O multímetro Eu vou ver se eu consigo aferir Aqui Vamos ver se eu consigo aferir Como eu tô com a mão só Não tenho nenhum suporte Ó Vamos aferir aqui A voltagem total Da bateria Não sei se vai dar certo Ela tá 11,35 11,35 Aí pra me aferir A voltagem Individual Eu tenho que pegar aqui O fiozinho Que nem eu falei pra vocês lá Não vai dar agora Porque Né Eu tô sem o suporte O celular aqui Vou ver se eu De repente Mais pra frente Eu faço o vídeo Sobre Beleza? Valeu!